Essa ponte que está sendo feita lá no Rio Pinguim, aonde está ligando Sarandi e Maringá, é muito importante porque a zona sul da cidade de Sarandi, assim que tiver pronta essa ponte, vai desafogar o povo da zona sul, muitos vão dar para vir para Maringá através daquela ponte lá no Jardim Centro Cívico de Sarandi, ligando a Maringá. Então, essa obra que o governador está disponibilizando em torno de 4 milhões para executar essa obra, para favorecer os dois municípios, isso é muito importante, como também os dois viadutos que já iniciaram ali em Sarandi, nas proximidades ali do posto Querência. Então, vai ser muito bom porque vai fazer a transposição da rodovia para que o povo da zona sul ligue a zona norte e da zona norte liga a zona sul de Sarandi. Uma vez que Sarandi tem hoje em torno de 100 mil veículos e só tínhamos uma ligação lá na Avenida Londrina que descia para a zona norte e a borsara que iria para a zona sul. Então, essas obras que o governo do estado, Ratinho Júnior, está executando na nossa cidade, é muito boa e nós só temos em agradecer o governador por ser amigo de Sarandi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí